Música Mostrado o canal dos Brutos do Cascamento Estamos aqui hoje fazendo um vídeo sobre animais que estão com score baixo, animais magros, bem magros Aqui a gente pegou em uma propriedade que é o seguinte, a gente começou a fazer o cascamento de vários animais E percebemos que, já com experiência também, mas a gente vai fazer o vídeo Animais que estavam mais cascudos eram os animais mais sentidos, entendeu? Então animais com os cascos bem deformados, sem lesão ainda, né? Porque o casco é muito grande, pode causar lesão Aqui está as traseiras dela, bem cascuda Depois a gente vai estar mostrando o score corporal desses animais, que seria o peso delas ali, né? Então o porquê casquear, esse animal vai ter um conforto melhor, vai caminhar melhor, vai conseguir ficar mais tempo em pé Vai ciclar mais para poder produzir um bezerro, vai produzir mais leite também se ela tiver o bezerro A gente está vendo aqui, olha, o acúmulo de terra que fica quando o animal é muito cascudo Essa aqui é uma região da terra bem... A gente está aqui próximo a... entre Paraná e São Paulo, perto de Assis É... perto de Coronel Procopio Então aqui é uma terra bem vermelha aqui, uma terra bem argilosa, que fala, né? Então olha ali, olha como ela segura bastante no casco, podendo causar o quê? Algum pau, alguma pedra ficar parada aqui Ou até mesmo juntar broca, alguma coisa desse tipo, né? Eu vou estar soltando aqui essa corda aqui, que a gente mobiliza para fazer o cascamento Ó, isso aqui é um torrão de terra, tá vendo? Olha lá a lesão que ela poderia estar causando ali e o desconforto que esse animal pode estar sentindo Porque isso aqui é o quê? Barro? Barro que para, ele não sai porque o casco formou uma barreira aqui, ó Formou uma barreira e não deixou a terra sair, ó Por isso que o cascamento, a gente vai estar sempre fazendo aqui, ó, a saída de terra aqui, ó Sempre o cascamento a gente faz, é que aqui o casco está bem solto e duro Mas aqui a gente faz sempre a saída de terra, entendeu? Para a terra não parar aqui, essa quina aqui é retirada para estar fazendo a saída de terra O animal pisa e a terra sai por aqui Depois a gente vai estar mostrando os animais lá fora Vamos mostrar um cascamento do animal, né? E depois o resultado vai ser, o animal vai entrar no complexo vitamínico Entrar na silagem, ele tem o milho ali que o proprietário vai estar oferecendo para o animal São animais da raça tabapuã também, que a gente gosta de estar falando Vai ser suplementado aqui com uma alimentação boa Beleza, moçada? E vamos acompanhar então esse vídeo aí Quem gostou dá um like, curte, comenta E vamos acompanhar o porquê cascar animais magros Para eles conseguirem ganhar peso, produzir mais leite E ter um bezerro mais forte e saudável Então vamos começar com a turquês aqui, ó Que é essa ferramenta, um alicatão que fala, né? A turquês Fazer o recorte aqui do casco Então a importância do cascamento também na parte de ganho de peso, né? O animal Ele tá, vamos por que ele calça 35, ele tá usando um 42 aqui Então ele vai tá caminhando e sentindo, ficando mais dolorido, né? Com o tempo, parte de tendão, forçando Então o cascamento vai ajudar ele a ter um conforto Quando o animal caminha melhor, come melhor, fica mais tempo em pé Tchau 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 Aí como já vai tá dando um somato, uma parte de talão importante Os talão tá do mesmo tamanho O carro tá meio seco aqui Estamos esperando uma chuva pra domingo Hoje ele tá gravando numa sexta Bem dura os carros Então depois a gente vai tá mostrando essa vaquinha andando E a importância desse cascamento pra o animal ganhar peso Então foi uma das primeiras Primeiro quesito que o dono optou aqui, casquear, né? Aí vai entrar com complexo de vitamina Boa ração Tem um milho ali logo Tá vendo ali, ó, Felipe? Logo, logo ele tá pronto pra silagem O animal já entra numa boia mais reforçada Então ela vai tá casqueada, feita a vitamina E entra numa silagem boa e de qualidade O animal vai ganhar peso mais rápido Almoçada então, estamos aqui finalizado esse casco Aqui tá a parte de sola dela Dei uma base boa aqui pra ela de conforto Aquela parte onde ele tá segurando a terra, ó Tirar a corda aqui, ó Ó, tirei toda aquela, aquela área Aquela área Que segurava a terra aqui Então o animal, a hora que ela pisar A terra vai sair por aqui E não vai mais formar aquele torrão de terra Que vai ficar pegando nessa parte macia do casco interdigital E a gente vai tá mostrando lá fora Todos os animais que igual a gente falou A gente fez uma avaliação São 30 animais Os mais cascudos eram os mais magos Então a gente vai tá depois mostrando alguns animais lá fora Explicando e conversando mais um pouco sobre o cascamento Beleza moçada? Tá feito aqui mais um animal que vai ter conforto a hora de caminhar Com certeza vai ganhar mais peso Vai andar melhor E vai ter uma, uma vida mais digna Beleza? Ó moçada, beleza Então estamos aqui com as vacas já feitas Então do lote de 30 vacas A gente avaliou que as 7 piores eram As vacas mais magras, as vacas mais sentidas Então a gente fez o cascamento Essas vacas entraram com complexo vitamínico Tem a parte de cascamento, né? Pra conforto Pra ela poder ficar mais tempo em pé Comer melhor Então Vai Poder Produzir mais leite Mais carne Mais leite pro seu bezerro Ciclar melhor pra uma futura Próxima reprodução dela, né? Então aqui Mostrando que o cascamento Ele tem além da importância Do parte de curativo cirúrgico, né? Que a gente faz bastante Também a parte do Preventivo Corretivo Pra vaca ter mais conforto Então O proprietário optou por comprar essas vacas mais sentidas Ele tem ali ó Um milho pra fazer a silagem ali Que é onde vai entrar com silagem Uma melhor alimentação E ele optou por já começar com o cascamento Pra dar conforto pra esse animal Beleza, moçada? Quem gostou do nosso vídeo Acompanhe o nosso canal sempre A gente vai estar dando sempre dicas Mostrando algumas cirurgias No nosso dia a dia Os lugares que a gente passa Até a próxima e fica com Deus